A candidatura do senador João Vicente, que pelo que eu tenho acompanhado, está montando uma chapa também com um conjunto de partidos, e acho legítimo, acho perfeito que mantenha uma posição de apoio à candidatura da ministra Dilma Rousseff, tá certo? E o meu partido e eu pessoalmente apoiamos o atual governador Wilson Martins como nosso candidato a governador, ele é o meu candidato, é o candidato do presidente Lula, é o candidato do Partido dos Trabalhadores, com uma chapa ao Senado, tá certo? Na chapa ao Senado, a chapa encabeçada pelo PTB vai ter, pelo que eu sei, dois candidatos ao senador, o candidato a senador Ciro Nogueira, tá certo? Deputado federal, e um outro nome provavelmente do PV. A chapa a qual eu pertenço, além de ter o Wilson Martins como candidato a governador, vai ter a minha pré-candidatura, ser homologada agora dia 30, e do Antônio José Medeiro, deputado federal, uma pessoa histórica do partido. Veja, primeiro, em relação a isso, claramente tem dois palanques no Piauí, mantendo-se essas posições favoráveis à candidatura da ministra Dilma para a ministra Dilma, mas não é só o Piauí. Em relação às candidaturas, bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte, olha, eu conheço o Antônio José Medeiros, foi quem me trouxe para a política aqui em 1900, nos anos 80, quando foi criado o PT, foi ele, a Regina Souza, o Antônio Neto, os fundadores do Partido dos Trabalhadores no Brasil, o Antônio José dos fundadores, o presidente Lula lembrava esses dias com muito entusiasmo. Então, veja, o Antônio José Medeiros, ele lembrava lá, vendeu uma cabrita para poder comprar um livro de ata para criar o PT, tá certo? É um intelectual, professor da universidade, alguém que dedicou-se à vida toda às causas sociais, à organização, desde apoio ao movimento estudantil, sindicatos, enfim, é uma pessoa muito preparada, o trabalho que ele fez na educação é um trabalho brilhante, tá certo? Foi um dos deputados mais votados no Piauí, na Federal e na eleição passada. E, veja, um amigo pessoal do presidente Lula. Aliás, o presidente Lula é mais amigo do Antônio José Medeiros do que meu, tá certo? Eu sou mais uma espécie de um filho adotado por ele. Um carinho todo especial. Então, acho que não pode ter dúvida do apoio do presidente o Antônio José. Isso não passa pelo crivo. Primeiro que é do partido dele, é uma pessoa que tem uma relação histórica, tá certo? Ter alguém como o Antônio José no Senado Federal, tá certo? Para dar sustentação a um governo da ministra Dilma é algo espetacular na cabeça de alguém como o presidente Lula. Então, eu acredito que, vamos dizer assim, aliás, o presidente manifestava todo o entusiasmo com essa campanha. É uma campanha que não é simples, não é fácil, porque as coisas aconteceram tudo em cima da hora. Minha própria candidatura vai, não vai, não é a dele, é a governador, não, agora não é mais, não, agora é a senador. Então, tudo isso cria realmente na sociedade uma relação muito complexa, muito difícil. Mas eu sou entusiasmado. Eu acho que as pessoas vão compreendendo ao longo do tempo quais são os times, assim que nem na Copa. O nosso aqui é a seleção brasileira. Cada um tem o seu time, cada um tá torcendo, cada um tá trabalhando. E é assim que vai funcionar, após as convenções, essa campanha. É uma campanha simples? Não é. É fácil? Não é. Então, é nada de sapato alto, nem eu quero essa história de já ganhou, isso. Quando alguém quiser me atrapalhar, é só dizer que já ganhou. Pelo contrário, vamos ter que soar muito, trabalhar muito, tá certo? E fazer aí uma bela campanha. Haverá um esforço para eleger uma grande bancada na Assembleia Legislativa, no Parlamento Federal, na Câmara dos Deputados, também para o Senado. Agora, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, chapa pura? Governador PT com chapa pura mesmo? Não, para o Senado sou eu e o Antônio José, meu candidato a senador. Na Assembleia? Ah, na Assembleia. Para a Assembleia e para a Câmara Federal. A discussão maior é na Câmara Federal. Porque como é que se analisa? Na verdade, todos os partidos avaliam o seguinte. Fazendo juntos, quantos a gente pode fazer? Tantos. Então, para a Assembleia, a avaliação que o PT saindo separado é tranquilo. A chapa consegue fazer mais deputados. Saindo separado, na de Federal, é onde há divergência de interpretação. Nós estamos analisando, nós estamos marcando uma reunião para conversar. Embora o encontro tirou essa decisão, se houver um acordo, um entendimento, a tese é, se sair uma chapa do PT e uma outra dos outros partidos, essa daqui do PT faz dois, essa outra faz três. Se sair junto, pelo perfil dos candidatos, pelo que aconteceu na última eleição, enfim, é possível se ter algo em torno de um milhão de votos. Dividido pelo que se imagina que vai ser o número de votos válidos, é possível fazer seis. Agora, se isso é verdade, entre o nosso bloco fazer cinco e fazer seis, por que não fazer seis? Então, o que a gente está é checando. Dona Rejane Dias, é mesmo candidata? Ela esteve conosco aqui, disse que está mesmo disposta a ser candidata. E não há impedimentos com relação também à sua candidatura? Isso já está definido? Há uma candidatura mesmo e uma candidatura independente e posta de Dona Rejane? Pense no debate. A Dona Rejane resistiu muito a sair candidata, está certo? É por essa história, porque a minha esposa poderia atrapalhar, poderia ser uma ligação. Mas houve uma cobrança muito grande, e no final, também do nosso partido. Qual era a ideia? A ideia é que ela pudesse representar, havia uma cobrança dos segmentos vinculados às pessoas com deficiência. Foi feita uma pesquisa qualitativa e, graças a Deus, o resultado foi positivo, porque há um reconhecimento do trabalho dela. Não é o fato de ser esposa do governador, de ser a primeira dama, mas é o reconhecimento, e eu tenho muito orgulho disso, do trabalho dela, tanto em toda a área social, mas de modo especial nessa área da pessoa com deficiência. Então, a visão do partido é que isso pode resultar em que ela seja uma puxadora de voto, como se diz. Alguém que possa ter uma importante votação para que o partido possa fazer aí em torno de sete vagas na Assembleia Legislativa, que resulta num crescimento em relação à eleição de 2006, fundamental para a consolidação do Partido dos Trabalhadores do Estado. E é bom para a frente de governos também pela relação do nosso partido em apoio à candidatura do governador Wilson Martins.